Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabiciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instante Loma pendurada na parede do quarto Distribuo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Bigger, Bigger! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agaranta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é perdido Bola na bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol E aí E aí O candomeiro é um homem de elástico, os dois daqueles são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não deram pancar, bola na área sem ninguém pra capriciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque O centro avante mais importante e emocionante é uma partida de futebol O centro avante mais importante e emocionante é uma partida de futebol Os laterais fecham a defesa, que vão levando o time todo pro ataque Os laterais fecham a defesa, que vão levando o time todo pro ataque Transcrição e Legendas Pedro Negri